Escrevi essa canção pra te adorar O papel é meu coração quebrantado E a tinta da caneta são as lágrimas Que molham o meu rosto No acorde desse violão vou viajar Na mais linda melodia que os anjos cantam Entoar essa canção com alegria É tanta paz que eu sinto Desde o ventre o Senhor me escolheu Mesmo antes de nascer me conheceu Tu sabes que eu te amo Tu sabes que eu te amo Como posso me afastar do seu amor Como forte o Senhor me resgatou Eu sei que tu me amas Eu sei que tu me amas Minha vida, meu caminho, és minha luz Eu não poderei viver sem ti, Jesus A como eu te adoro A como eu te adoro O meu guarda, meu escudo, és meu salvador Eu te quero mais que tudo, meu Senhor Jesus A minha vida é tua A minha vida é tua Tu sabes que eu te amo Desde o ventre o Senhor me escolheu Mesmo antes de nascer me conheceu Tu sabes que eu te adoro Tu sabes que eu te amo Tu sabes que eu te amo Como posso me afastar do seu amor Como forte o Senhor me resgatou Eu sei que tu me amas Eu sei que tu me amas Eu sei que tu me amas Minha vida, meu caminho, és minha luz Eu não poderei viver sem ti, Jesus A como eu te adoro A como eu te adoro O meu guarda, meu escudo, és meu salvador Eu te quero mais que tudo, meu Senhor Jesus A minha vida é tua A minha vida é tua Tu sabes que eu te amo Eu te amo Eu te amo Jesus Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo